Oi, eu sou a May Mortari e eu tô muito empolgada pra contar pra vocês que eu publiquei o meu primeiro conto na Amazon. O meu conto se chama Guardiã de Ideias e conta a história da Gaia, uma garota que poderia ser qualquer uma de nós e que sempre acolheu o incomum de braços abertos. A Gaia tá passando por um dia bem ruim e ela não consegue parar de pensar nisso porque ela tá sozinha em uma viagem de avião no fim da tarde. De repente, ela percebe que todo mundo que tava naquele avião some e que a única companhia que ela tem é a Cell, uma criaturinha com aparência de fadas que na verdade é uma Guardiã de Ideias e que vai levar ela pra uma viagem por um lugar que ela nunca tinha tentado visitar antes. O conto vai trazer então pra gente uma viagem bem intimista por um mundo fantástico cheio de criaturas mágicas ao som de Mr. Tambourine Man do Bob Dylan que é uma das minhas músicas favoritas. Essa aqui é a capa do conto, essa arte maravilhosa foi feita por uma artista chamada May Barros e além da capa, ela também disponibilizou essa imagem em formato pra pôster pra plano de fundo no celular e plano de fundo no computador e também pra marcador de página. Então eu vou deixar pra vocês aqui embaixo caso vocês queiram usar a imagem porque eu sei que ficou linda e eu já estou usando de plano de fundo no meu celular porque eu estou totalmente apaixonada por essa arte. E quando voltar a rolar eventos literários, quem quiser o marcador da Guardiã de Ideias pode me procurar que eu também vou mandar fazer marcadores pra distribuir pra vocês. Além da May, outros dois profissionais foram fundamentais pra fazer esse conto chegar até vocês. Ele teve revisão do Sol Coelho e diagramação pra ebook feita pela Karen Alvarez. Se você também é autor e tá procurando quem faz esse serviço, eu recomendo muito o serviço deles e eu vou deixar aqui embaixo o contato pra caso vocês precisem. Eu tô muito feliz de trazer pra vocês finalmente a notícia de lançamento da Guardiã de Ideias. Ele foi um conto que eu escrevi no começo do ano passado quando eu tava passando por vários problemas pessoais e esse conto me ajudou a me sentir melhor. Então eu espero que eu consiga trazer com ele pra vocês um pouquinho da alegria que ele trouxe pra mim. A Guardiã de Ideias tá sendo lançado exclusivamente como um ebook na Amazon e eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês comprarem. Ele tá baratinho e vocês podem ler pelo Kindle, pelo celular, pelo computador. No dia 10 de abril ele é enviado pelo Kindle pra todo mundo que fizer a compra agora na pré-venda. Então vocês podem garantir agora pra vocês não perderem o lançamento da Guardiã de Ideias. E eu estou completamente animada, gente. Eu quase comprei meu próprio conto porque eu tô muito empolgada com esse lançamento. Eu tô tão animada com o lançamento da Guardiã de Ideias porque desde 2013 aqui no Chat de Prosa eu convido vocês a conhecerem universos fantásticos escritos por outras pessoas. Mas essa é a primeira vez em que o meu convite é uma viagem pra conhecer o universo criado por mim. E espero que vocês aceitem e venham viajar comigo pelo universo da Guardiã de Ideias. A partir de agora eu espero ter muito mais convites assim pra trazer pra vocês. Lembra que em 2018 eu comentei que eu tava escrevendo um livro de fantasia? Eu tô finalmente chegando no final desse processo de escrita, pelo menos no final do primeiro rascunho dele. Ainda tem muita coisa pra acontecer, mas eu espero trazer novidades sobre o meu livro em breve aqui pra vocês. E eu queria aproveitar novamente pra agradecer a vocês que acompanham o Chat de Prosa, que me acompanham aqui no YouTube e também nas minhas redes sociais há tanto tempo e que me animam tanto a buscar os meus objetivos profissionais e a escrever e a continuar trazendo conteúdo. Muito, muito, muito obrigada e vocês também são muito parte disso. Inclusive eu comentei isso lá nos agradecimentos do conto. Não se esqueçam de dar like aqui no vídeo pra ajudar com a divulgação do meu conto e também de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito nele. Agora que você terminou de assistir esse vídeo, dá uma passadinha na Amazon, o link tá aqui embaixo pra você poder comprar o meu conto. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!